Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga assim, esta é a sua vez É o seu amor que vai chegar É o seu amor que vai chegar E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano E o mundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança fece junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando eu tiro o mundo E alguém chega fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança fece junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando eu tiro o mundo E alguém chega fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca